Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que se bem pessoal, no vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui pessoal sobre aqui ó, essa fita aqui ó, adesivo de colar inseto, né? Estou aí com esse novo conteúdo para vocês e peço a você aí, se você quer saber mais sobre essa fita aí, fica comigo até no final do vídeo que eu vou compartilhar para vocês passo a passo, como tem dessa daqui, desse modelo depois tem mais duas quadras de outro modelo e eu quero compartilhar para todos vocês aí pessoal espero que vocês gostem do conteúdo e também peço a você aí que fica comigo aí até também no final que eu vou deixar meu abraço de hoje aí do pessoal que está me pedindo para ver se seu nome está aí na lista, valeu? então sem enrolação vou falar aqui sobre para vocês, né? Sobre essa fita como já tem vídeo anterior eu falando para vocês pessoal para quem não viu, tem um vídeo aí no canal quando eu fiz a compra desse, dessa fita adesivo, né? Que elas são uma fita de cola de capturar inseto e aí eu fiz esse vídeo compartilhando para vocês na outra roça de lá pessoal, eu instalei ela arredor por fora, né? Rente com a cerca arredor, e já essa pessoal, eu tive minha ideia aqui de fazer dessa forma aqui, ó cada carreira, tá vendo aí, ó, para vocês verem, ó eu tirei, ela era de 10 centímetros e aí eu estiquei ela e depois vim com a tesoura cortando e dividindo para render, para eu poder fazer essa instalação aí essa fita aí pessoal, é para capturar os mosquitos da mosca minadora, né? Que uns conhecem por mosquito, né? eu vou virar a câmera aqui e depois eu vou mostrar para vocês então pessoal, mas eu quero também deixar outra opção para vocês, ó essa fita aqui eu comprei na China, né? Veio da China então, ficou um pouco caro devido o frete, né? o frete e também a taxa aí que quando chegou no Brasil me cobraram uma murta, né? De 60% do que foi comprado lá na China e aí ficou um pouco caro, né? Mas eu já achei outra alternativa aí também vou compartilhar para vocês também com a cola, né? Que vende a cola né? Para quem não conhece, vende a cola eu comprei até no site aí pessoal a cola e eu fiz um esquema ali, deu certo e vou compartilhar para vocês né? Essa está ajudando bastante pessoal só se vocês verem aqui, já capturou muita mosca minadora, né? vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês e até traça também tem aqui capturada agora para traça pessoal, é boa azul, né? a cor azul que atrai ela essa cor, o amarelo aqui, ó atrai a mosca mais a minadora mas pega também que tem aqui depois eu vou virar aqui a câmera para vocês e vou mostrar aqui para vocês verem né? E também já vai reduzir também mais o agrotóxico, né? para a gente não estar direto aí fazendo pulverização e essa ideia minha já era para me ter utilizado logo pessoal, desde o começo da roça, né? Sempre a gente vai deixando, tal dia eu uso, tal dia eu uso e aí na final quando a gente veja que já está bastante aí de mosca minadora aí que a gente vai utilizar, né? Fazer igualmente o ditado, o brasileiro só fecha as portas quando é roubado. Então então pessoal, aí eu fui eu comprei a cola, né? Eu comprei a cola e fiz um esquema no fitilho, deu certo, vou compartilhar para vocês, logo na outra quadra cá, ó, que essa aqui, essas duas aqui não, deu para mim tranquilo, está vendo? Para mim fazer isso aqui, ó, está vendo aqui, ó e as outras não, as outras eu fiz com fitilho e vou compartilhar para vocês e até o jeito também de puxar hoje não pessoal, hoje é sábado já está de tardezinha e a cola que eu comprei, eu comprei pouca, a cola para mim fazer o teste lá, né? Com fitilho só foi 500 gramas, né? 500 gramas não deu, só deu para duas quadras e também eu fiquei filando carreira, mas eu vou fazer o pedido lá para terça-feira, chega aqui para mim a sacola, né? Então tem um site bom aí também, que vende barato e aí eu vou comprar o Amalero, que vende azul também, viu pessoal, vende azul, mas a azul é para trás aí se você quiser também usar, comprar para o azul, é bom então sem enrolação pessoal, vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês, ó, quem ficou em alguma dúvida deixe embaixo seu comentário e vou mostrar aqui para vocês, aqui na beira do pé de tomate aqui como está o pé de tomate, ó, estou aqui no pé de tomate está aqui a fita, e vou mostrar para vocês depois eu vou mostrar para vocês lá como foi que eu fiz o outro esquema lá, valeu? então vamos para o vídeo, né? bem pessoal, para vocês verem aqui, ó, o tanto de de mosquito que está tendo, ó é, sempre eu comento para vocês sobre, ó pessoal, ó eles vêm rodando até eles caem, ó, ela é uma cola, ó não é agrotóx, né? aqui também, ó, o que pegou aqui, ó a gente conhece aqui, um bicho, isso aqui conhece pela, uma mutuca, né? ela é uma mutuca é uma bicha que sunga sunga, sunga animal aqui, aqui é sempre as portas de entrada pessoal, aqui também no meio, ó, vou levar até vocês aqui para vocês verem, ó olha o tanto que ajuda, pessoal tá vendo? tá vendo aqui, ó, direto aí, ó tá vendo aí para vocês verem como é que está, ó coloquei direto, tá vendo? mosca pega, captura tudo, pessoal o que sentou aí, cola agora a gente vai até ali, ó vou até ali com vocês para me mostrar as outras quadras do jeito que eu fiz com fitilho, né? essa aqui, como eu falei, veio veio, veio da China, né? então é um pouco meio complicado para a gente fazer a compra eu não, né, pessoal? que eu já fiz a primeira vez quando a gente faz pela primeira vez a gente perde o medo, né? é ruim quando você vai fazer a primeira vez talvez fique um pouco meio difícil também para fazer importação, né? aqui, ó, pessoal, como está, ó tudo que é mosquito, ó o peito, o mate, onde está, ó tá vendo? e aqui, ó o tanto ó o tanto que tem do outro lado de cá, tá vendo, pessoal? ó que ela, ela é cola dupla mas também, pessoal da fita ali também dá certo dá certo, tranquilo e a gente, eu estou estudando aí também para me ver se dá certo também no puxar do fitilho você já pode até puxar e deixar não, não ela é biológica aqui, ó para vocês verem aí, ó aqui, ó, pessoal, ó ó o tanto de mosquito, pessoal tá vendo? ó o tanto aí que já diminuiu aí, ó ó para vocês verem de fora a fora, ó ó a mosca pegada aqui também, ó para vocês verem, ó tá vendo? ó tá aí para vocês verem, ó e outra coisa, pessoal ó, aqui também aqui, aqui foi eu puxando, tá vendo? aqui eu vou mostrar para vocês, ó aí, tá vendo? aqui eu puxei, ó e se você também quiser fazer um teste aí na sua agora, pessoal eu fiquei com medo porque muitas vezes essa cola aí é a primeira vez que eu compro essa cola, né aí eu fiquei com medo muitas vezes também eu estava pensando, ó de puxar o fitilho todo desse lado e depois encosturando, né como a gente puxa o fitilho normal aqui já passa um lado com a cola e o outro vem costurando sem a cola aqui mesmo, ó tudo aqui eu passei aqui para fazer o teste, né que sempre a gente que eu fiz o teste desse aqui, ó colou bastante agora essas do alto cola mais eu achei que colou mais essas daqui, tá vendo? aí, ó tudo é fitinha aí, tá vendo? porque a câmera um pouco não ajuda que eu vou deixar aí, ó tá vendo? e tudo aqui tem mosquito então cada linha dessa aí e depois eu vou ensinar para vocês aí, ó o jeito fácil aí da gente de puxar, né porque o que eu tinha aqui eu fiz o teste e aí, ó pessoal como está aqui de mosquito tá vendo? ó o tanto e aqui e aqui vem aqui direto, né pessoal ó para vocês verem, ó ó tudo aqui é mosquito tá vendo? então é isso aí, né rapaziada então é isso aí, né rapaziada então como eu falei para vocês ó, essa desse jeito aqui também é a mesma coisa daquela lá é a mesma coisa porém aqui sobrou até um pedaço aqui, ó logo aqui, ó que eu coloquei na chegada tá vendo? ela é largona, ó né mas só que para a gente também economizar e ficar mais fácil aí eu acho que dessa forma aqui fica melhor a gente compra a cola e a gente puxa, né talvez aí se você tiver alguma coisa aí um fitilho mais alargo, né mais largo para ele pegar mais largo para ficar mais mais largo também fica bom, né pessoal mas eu fiz com fitilho mesmo ó, e deu certo e eu vou comprar mais para mim fazer aqui, ó que eu para economizar, pessoal essas daqui eu saí pulando ali eu pulei, pulei pulei três carreiras duas, três e puxava uma com a cola, né e é fácil de puxar rapidinho é coisa fácil e também a cola não é cara vale a pena aí a gente fazer isso aí, né eu estou gostando, né já era para mim ter feito isso pessoal, antes, né mas tudo sobre controle também, graças a Deus então fica a dica para vocês aí, ó quem ficou em alguma dúvida deixa embaixo no seu comentário e vou deixar meu abraço de hoje e depois eu vou quando a cola chegar aqui para mim eu vou ensinar como é que a gente puxa né, para poder fazer isso aqui pintar né, para pintar aí você vai ver assim ai meu Deus do céu e para pintar isso tudo então é fácil você já vai trabalhando e pintando, né então eu vou compartilhar para vocês aí é impressionante, ó a ideia que eu tive aqui, eu criei então é rápido para você pintar então eu vou compartilhar para vocês eu sei que vocês adoram aí desse vídeo acho que vai ser lá para terça-feira ou quarta que esse produto vai chegar para mim no dia que chegar eu vou compartilhar para vocês aqui dentro da roça e mostrando aí diminui, né é mais a vez eu ganho uma pulverização a menos que já evita de provisar três vezes por semana a vez eu já diminuo vem para duas, né então fica a dica para vocês também a cola é barata o nalho o fitilho aqui né, eu conheço para o nalho é barato também só um fiozinho desse aqui, ó então não vai tá vendo, ó pessoal como está de de bichinho para vocês ver tá vendo e é isso aí, né rapaziada espero que vocês gostou do conteúdo e vou deixar meu abraço de hoje o meu abraço de hoje vai para o Elton, né Beling aí de Santa Catarina meu abraço vai para ele aí o Elton e também vai para José da Costa aí do país aí de Cabo Verde, né que tá aí também, né vendo aí meus conteúdos aqui no Brasil um abraço para você José da Costa um abraço aí também que você tá acompanhando meus vídeos daí de Cabo Verde do país aí Cabo Verde e também meu abraço vai para Marcelo Ramos aí o irmão dele Márcio aí também de Paraná né um abração aí para você também vai para também ao pedido aqui de Jesse Gama aí Campo Formoso de do povoado de Lagoa do Porco aí um abraço aí para vocês aí do pessoal aí desse né do povoado e um ótimo domingo amanhã que vai vir amanhã um domingão, né que hoje é de tardezinha hoje é sábado, né de tarde então é isso aí até o próximo vídeo valeu tchau tchau